No vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar uma cama posta com a cara do verão. Oi pessoal da VAM, tudo bem com vocês? Uma cama posta bonita, bem montada, é algo que você merece durante todo o ano. E nos dias mais quentes não poderia ser diferente. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer a combinação perfeita para uma cama posta de verão. Se você já curtiu a ideia desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da VAM, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Toda vez que eu aparecer por aqui com uma dica de decoração diferente, você vai ser o primeiro a ser informado. Quando a gente fala em cama posta para o verão, a gente fala de combinações de cores, estampas e tecidos leves. E para começar a montagem da minha cama, eu vou trabalhar com um kit de lençóis. Nesse kit vem um lençol de elástico, um lençol de cobrir e duas fronhas. E ele tem um detalhe, ele é 100% algodão e 200 fios. Qual a diferença do jogo de lençóis 100% algodão para o sintético? Para uma cama posta de verão, isso faz muita diferença. O jogo de lençol 100% algodão tem um tecido que a gente considera que é um pouco mais frio. Então ele tem uma sensação térmica um pouco melhor do que os lençóis de tecido sintético. Então a minha dica é, invista em lençóis 100% algodão e quanto mais fios, mais macio ele vai ser. Depois que você posicionar o lençol, você vai posicionar o travesseiro com as fronhas. Nesse caso eu vou fazer uma base toda neutra, vou trabalhar com esse lençol branco e os travesseiros com a fronha branca vai ficar posicionada na parte de trás da minha cama. Agora eu vou adicionar a coxa e nesse momento muita gente tem medo. Eu vou trabalhar com uma coxa estampada. Existe medo e preconceito com as coxas estampadas, mas tem um truque para você trabalhar com elas e você conseguir uma cama sempre elegante. O truque é sempre trabalhar a estampa com uma base neutra. Eu estou utilizando uma base completamente branca na minha cama, então eu posso trabalhar com a estampa que eu quiser e com a cor que eu quiser, desde que ela converse com todo o ambiente. Esse é um kit de coxa boutique, vem com a coxa e duas fronhas que são decorativas. Eu vou primeiro posicionar a coxa e vou fazer uma vira junto com o lençol. E depois disso eu vou posicionar o porta travesseiro já com os travesseiros decorativos na frente dos travesseiros brancos. E só assim você já tem uma cama posta linda. E eu vou te dar uma dica, curtiu essa coxa que eu estou utilizando nesse vídeo? Então saiba que esse modelo é lá da Havan. E na loja Havan tem uma seção completa de cama, mesa e banho montada especialmente para você. Mas legal que é tudo agrupado no mesmo local, então não tem erro. Tá tudo ali por perto e tem várias cores, estampas, texturas diferentes. Eu tenho certeza que você vai gostar. Agora se não tem uma loja Havan próxima de você, não tem problema. Esses mesmos produtos você encontra através do site. Com a cama posta pronta, a gente vai para a parte decorativa, que é totalmente opcional. Mas eu vou dizer que dá um charme na finalização. Eu vou utilizar duas almofadas que tem a cor base, que converse com a coxa. Nesse momento você também pode utilizar a almofada com cores lisas ou cores neutras, que também vai combinar da mesma forma. E para finalizar eu vou te dar aqui uma dica plus, uma dica mais. Você pode fazer um detalhe na sua cama utilizando uma manta. Pode fazer aquele detalhe tradicional puxadinho, que a gente costuma fazer, ou criar uma faixa ou fazer diferente, como eu vou te mostrar hoje. Eu vou utilizar uma manta com textura natural. É uma manta de linha crua. E eu vou dobrar ela como se fosse um zigue-zague, porque a ideia aqui é criar um leque e vai ficar ali posicionada no pé da cama. E essa é a minha proposta de cama posta para o verão. Com cores, estampas, tecidos mais leves, com certeza a sua cama vai ficar muito mais aconchegante e agradável nesses dias mais quentes do ano. Me conta aqui nos comentários se você curtiu as dicas desse vídeo, qual dos itens que eu mostrei você mais gostou, e se você vai aplicar essas dicas aí na sua casa. E eu aguardo vocês no próximo Decoração Havan. Então é isso. Tchau!